Oi, já voltamos! E olha só, nesse bloco você vai conferir muita coisa legal. Ainda tem bastante Otávio Neto, saber o que vai rolar na frequência Estéreo Vale e ver também o que Eli Martins e Letícia Mecate aprontaram no cinema. É isso mesmo, Noni da Rua. Fudar. Tem milho. Não. Oi, pessoal! Nós estamos no cinema porque hoje é o dia do cinema! E é claro que a gente vai assistir um filme top, né, Lê? Claro, mas antes nós vamos saber qual é a preferência do pessoal. Você prefere assistir o quê? O filme dublado ou legendado? Ai, eu prefiro legendado, né, amigo? E vocês de casa, legendado ou dublado? Você prefere assistir filme dublado ou legendado? Legendado. Dublado. Legendado. Dublado. Prefiro legendado. E você prefere assistir, sim, um filme em casa ou prefere vir ao cinema? Os dois. No cinema. Depende da companhia, depende do dia, né? Boa resposta! Depende da companhia, se tiver com o namorado, se liga em casa. Quando você vem a um cinema, você geralmente escolhe filme internacional ou nacional? Internacional. Ai, eu gosto dos dois. Ah, os dois. Os nacionais, normalmente, quando tem criança, é raro o que dê pra assistir. Quando eu quero assistir um filme internacional, assim, que eu já vejo que já me interessa e tudo mais, eu vesti internacional, mas eu tô gostando muito dos filmes nacionais, ultimamente, que tá ficando muito bom. Você assistiria, assim, um filme super de terror ou de ação, só pra poder agradar o seu namorado? Veria. Assistiria. Talvez. Qual gênero de filme você mais gosta? Ação. Terror. 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 E você vem no cinema pra quê? Pra comer pipoca, pra poder ficar namorando ou pra assistir o filme de verdade? Pra assistir o filme. Pra assistir o filme, óbvio. Pra assistir o filme mesmo. Eu acho que esse pessoal é tudo mentiroso. Ficar namorando. Pra ficar namorando. Finalmente, gente, será que agora eu posso assistir um bom filme? E tomar uns bons drinks. Ó, pipoquinha ali, eu já separei. Mas a gente vai assistir o quê? Um filme de romance, amor, paixão. Ah, nada disso, que hoje eu não tô pra revelação. Eu já escolhi um filme ótimo, pra macho. Vambora. Vamos embora. A gente vai assistir um filme de terror. Terror. Eu também sou assim, sabe? Eu vou no cinema, cara, até quando eu vou alugar filme. Eu fico meio que brigando, porque eu nunca sei o que eu quero, entendeu? Eu fico mais em dúvida. Se é assim também ou não, você já vai... Pra alugar filme, eu tenho problema. Agora, pra assistir filme de cinema, eu já vou, dou uma olhada no trailer, dou uma pesquisada. Só no cinema. Você curte muito o cinema, não? Gosto bastante. Ultimamente, não tenho ido muito, mas eu gosto. Ah, que filme você viu assim? Poxa, esse filme foi bacana. Puts, foi o último que eu assisti foi com a minha sobrinha, foi o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Eu que não curto, não assisti todos os filmes, eu falei, caramba, que animal. Eu gostei também. Muito bom. Faz tempo que você vai no cinema, cara. Faz, né? Caramba, meu senhor. Faz fresco, né? Não dá tempo, né? É, o cara trabalha muito. O cara tem um problema, a gente tá vendo. Participa, comentarista, não é isso? É. Vamos falar do seu projeto, é, né, SPM. Bom, trabalho lá como comentarista, como um apoio, assim, que eu sou profissional de skate. Mais uma palavra de... de olha, né? Não de olha, não de... alguém que entende. E também tem um blog que eu compartilho com a galera, minhas fotografias, uso bastante espaço pra colocar minhas fotografias e contar um pouco do dia a dia das minhas viagens. Você viaja muito, né? Pra onde você já foi? Vamos lá. Puts. Puts, vamos lá. Quero todos os puts aí. Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, França, Áustria... Tudo no skate. Ah, tudo. Só falta Ásia e... Não, Ásia eu fui, fui pra China, Malásia... Caramba, não falta nada, então. Falta Oriente Médio. Ah, mas é... Um pouquinho, falta um pouquinho, é. Só Oriente Médio, né? Eu tenho o mundo inteiro pra conhecer. Você percebe a diferença do skate brasileiro pros outros ou não? O brasileiro, como em tudo, tem muita gana, muita vontade. E é onde a gente chega, a outra cultura consegue reconhecer isso. A gente chega com vontade, vai, persiste. E isso nos outros países é difícil você encontrar. Entendi. É muito difícil. É mais diferente, assim. É diferente. E tem alguma coisa engraçada que já aconteceu, cara? Puts. Várias, hein? Tem várias. Uma legal que eu compartilho, assim, com a galera. Fui pra Áustria, assim, comecei a viajar sozinho. Antes eu sempre viajava com uma galera, comecei a viajar sozinho. Daí demorei três dias, três noites pra chegar no país que eu queria. Cheguei lá cansado, carregando mochila, né? Na época eu não tinha os patrocínios, então eu tinha que vender shape lá pra poder fazer um dinheiro. Shape é a madeira. É a madeira. E lá vendia, tipo, 35 euros. Aqui era, vai, 10 euros, lá era 35 euros no shape. Fazia a mala. Cheguei cansado, no primeiro lugar que eu vi aberto, falei, putz, tô cansado, não tem um lugar pra descansar. Tentou e falei um pouco em inglês, um pouco em português. O cara olhou feio pra mim, atrás do balcão, olhou pra mulher dela, fez assim pra ela. Daí ela veio de dentro da cozinha, com salsichão congelado e me deu pra comer. Daí eu falei, não, 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 tô cansado, tô cansado. É assim, né? É um ano de lixo, cansado. Daí eles pegaram, pegaram minhas mochilhas, me levaram até o hotel, me ajudaram. Ah, legal. Faz legal. Você vê? Você vai falar que tá cansado, eu quero te dar uma salsicha. Porque lá é a comida, né? É a comida, é a básica, né? Legal, cara, bacana. Vamos ver o que vai rolar na Frequência Estéreo Vale, vamos lá. Frequência Estéreo Vale. Oi, Lucas. E no próximo sábado começa o SWU. E é claro que a Estéreo Vale não vai te deixar fora dessa, né? Os sorteios já estão rolando durante toda a programação da rádio. Fique ligado e participe. SWU com toda a mordomia, só aqui na Estéreo Vale. E pra esse mês de novembro agora, a promoção Quiz Estéreo Vale Prêmio será um Mega Netbook. Então fique ligado e participe. E vem aí Mega Festival 2011, presença confirmadíssima do Mr. Catra. Legal, né? Tem também a Banda Volts, Latitude Zero Grau e Caps Lock. E ainda mais 14 DJs. Mega Festival 2011, a única festa fantasia do ano em São José. Prepare a sua fantasia. E hoje você tem mais uma chance de sair na frente e garantir o seu convite. Tá rolando agora mesmo a adesivagem pro Mega Festival. Anota aí. Posto Shell da Avenida Andrômeda com a Pedro Turci. A equipe de promoção vai ficar lá até a uma da tarde. Passe por lá, cole seu adesivo. O custo é de 10 reais. Mega Festival 2011 com o Mr. Catra, promoção exclusiva Estéreo Vale. E nos sucessos da Estéreo Vale, Good Feeling Floorida é uma das mais pedidas pela galera no 3941039. E o Frequência Estéreo Vale de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Bom final de semana. Tchau. Estéreo Vale de bem com a vida. Vou fazer uma ligação agora pra um cara muito gente boa. Tá chamando. Alô? Alô? Tudo bem? Aqui é o Lucas do República, tudo certo, cara? Tudo tranquilo. Legal, cara. Vou fazer uma brincadeira com você agora no telefone. Eu vou falar uma palavra e você vai falar outra palavra que é essa palavra que eu acabei de falar. Te trouxe em mente, ok? Ok. Começando então com família. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher. Ah, é uma só, né? Não, tudo bem. Pode falar tudo. Deus. Um só. Saúde. Legal. Sucesso. Ser feliz. Sonho. Continuar sendo. Skate. Minha vida. Livro. Nosso lar. Nosso lar, legal, cara. Obrigado. De nada. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Valeu, cara. Desviei aqui na sua cara. Mas não, gostei de conhecer. Mas não, gostei de sentar. Gostei de conhecer, meu. Muito obrigado. Valeu. Obrigado o convite. Quem quiser conhecer mais você, como que faz? Pode ser pelo Twitter. Arroba. On. Underline Otávio Neto. Ou no Facebook, na fanpage, dá um curte, dedinho pra cima e vamos. Cara, agora uma curiosidade, pessoal. Esse cabelo aí dá muito calor, sei lá, meu, trabalho? Calor eu não sinto mais porque ele foi crescendo, foi acostumando. Mas que dá trabalho, dá pra deixar limpinho. Dá, meu, né? É verdade que lança do Bob Marley lá, que ele tinha um monte de piolho, ou não? Fala que ele tem mais de 10 tipos de piolho. Mas você não tem, né? Não, não tem. O meu é limpinho. Valeu de novo, cara. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a você também. Tô aqui com a gente. República volta semana que vem. Tchau, tchau. Assista hoje, às 8h15 da noite, Band Cidade 2ª edição. Olho na tela. Olho na Band. Tchau, tchau.